Fala rapaziada Olhando aqui um ponto Vamos ver como é que está Se está cheio, se está bom de pescar Aqui o clima é assim Tem pão chuvoso aí Sem condição de pescar Sem condição de pescar Eu estou olhando aqui um pontinho Que eu gostava de pescar Só que secou demais Aí ficou ruim Aí agora todo dia chovendo Vou vir dar uma olhada aqui Para ver como é que ele está Se liga lá Ali embaixo Da caçinha É onde que eu pescava Mas está alto Outra coisa rapaziada Queria agradecer Aos 30 mil inscritos É Para nós é uma conquista muito boa Muito boa mesmo Estou vendo aqui Que ele está Aterrando todo Mas está alto Pelo visto aqui está sem condição de pescar também Estava vendo aqui os pontazinhos para pegar as traíras Mas pelo jeito Está complicado Então vamos voltar Eu só passei aqui mesmo Encostei para me ver Como é que estava aqui Ainda estava bom para pescar Infelizmente ainda não está E vamos seguir em frente E quero agradecer mais uma vez Pelos mil Pelos 30 mil inscritos Quem gostou aí galera Curtida aí Dá um likezinho aí Compartilha Se inscreve no canal Que vai estar ajudando nós Logo logo vai ter vídeo top aí no canal Top mesmo Estou marcando umas pescarinhas muito boas aí Pescaria de De traíra E peixe de couro Então Tamo junto galera Muito obrigado E valeu